Olá, YouTube! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo neste canal e se você se interessa pelo tópico livro de desenvolvimento pessoal e espiritualidade, subscreva neste canal, porque este canal é mesmo para si. Neste canal nós falamos sobre tudo o que faz com que a sua vida seja um bocadinho melhor. E hoje eu trago para vocês 4 livros de desenvolvimento pessoal que eu li há um tempo atrás e que servem de recomendação para que vocês também possam ler. E o primeiro livro, eu não li em físico, eu ouvi o audiolivro, que é 101 reflexões que vão mudar a sua forma de pensar. Que livro fantástico! Que livro magnífico! Que livro que é um tapa na cara para você perceber que os problemas da sua vida não estão com as outras pessoas que você passou o tempo a culpar, mas sim estão consigo. Este é um livro de desenvolvimento pessoal, mas é um livro que serve como terapia. Você não só aprende sobre o seu meio, mas também aprende sobre você mesmo como pessoa. E este é um livro que eu gostaria de fazer um vídeo com 10 lições que eu aprendi. Se vocês gostariam de ver este vídeo com 10 lições, deixem aqui nos comentários. Eu recomendo este livro. O segundo livro, 48 leis do poder de Robert Greene. Este é um livro muito controverso, porque é um livro que eu sei que é banido em alguns cantos do mundo. É proibido ler este livro. Algumas pessoas amam este livro, algumas pessoas odeiam este livro. Eu sou indiferente, nem amo nem odeio. Acho o livro, aliás, importante. Muitas pessoas odeiam o livro, porque acham que o livro é meio maquiavélico e ensina técnicas de manipulação. Então, pra mim, o livro ensina técnicas de manipulação, mas também você pode aprender pra poder saber quando as pessoas estão a tentar te manipular. É um livro muito bom. Eu recomendo. E o terceiro livro que eu li é este aqui, A New Earth, que é a nova terra do Ercatoli. Pra quem é inscrito assim aqui no canal, sabe dizer que o primeiro vídeo no meu canal foi o livro do Ercatoli, que é o poder do agora. Que é um dos meus livros favoritos de todo tempo. É um livro espiritual e é um livro que fala sobre o agora, sobre a mentalidade, como a sua mente te engana. Como a sua mente pode estar a sabotar a sua vida. Então, eu recomendo primeiro que assista aquele vídeo. É um vídeo meio sem qualidade. É o primeiro meu vídeo, né? Vocês vão entender. Mas é um bom livro. E este também é um bom livro, também é um livro espiritual. Se você tem problema de ansiedade, depressão ou qualquer problema, lê este livro. Ele vai acalmar a sua alma. É um livro muito, muito, muito bom. Se vocês quiserem que eu faça um review completo de cada um desses livros, deixem aqui nos comentários. Eu posso fazer um vídeo dedicado a cada um dos livros e explicar mais detalhadamente. E o quarto e último livro que eu li desenvolvimento pessoal, é o Big Magic da Elizabeth Gilbert. Este é um livro muito, muito bom. É um livro que fala sobre a criatividade, de onde surgem as ideias. Como uma pessoa se torna criativa. Como uma pessoa consegue desenvolver ideias e criar coisas novas. Ela diz que ideias são coisas que estão por aí. Estão soltas no universo. Quando você tem uma ideia, você simplesmente entra em alinhamento com a ideia que já existe. Então, a ideia vem até si para você poder concretizar. E se você passar muito tempo sem concretizar aquela ideia, aquela outra pessoa se pensar na mesma ideia, aquela ideia vai até outra pessoa. E a outra pessoa pode concretizar. Então, este é um livro muito nice. Para quem quer ser criativo, para quem quer ser criativo, quer entender de onde vem a criatividade, de onde vem as ideias. Este é um livro muito nice. Eu gostei. Eu gostei muito do livro. Estes são os quatro livros de desenvolvimento pessoal que eu tenho para recomendar a você hoje. E se você gostou deste vídeo, e se você se interessa pelos tópicos de livro, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, subscreva-se neste canal. E deixe aqui nos comentários qual é o seu livro favorito de desenvolvimento pessoal. E até o próximo vídeo. Namastê.